Aí rapaziada, relo desolado, se liga, só murcha Lápis de 70, as duas O Burão tá lá da rua 3, o Pardal aqui da 4 Deixa eu tentar pegar bem esse relo pra vocês Agora vai Ó o xizinho, xizinhos Ó, 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 tomou o Pardal lá em cima Ei, Pardalzeiro Colou, não colou? Colou Botado de linha, rapaziada, se liga Vai embora Purão relou, rapaz Vamos lá, ó Cheio da linha, fi Você é louco, vai longe essa, hein Aí rapaziada, subindo aqui, ó, outra murcha Que louco, que louco, oxe, brite, eu acho Ah, brite, ó, toda desenvergada, que louco Aí, ó O Pardal já tomou um relo pro Purão com o André Vamos ver se agora ele consegue desem... se ele consegue empatar, né? Que tá um zero pro Purão É relo, papá Ó lá, rapaziada, mais um Ih, atravessou Mais um, rapaziada O Pardal toma Já foi melhor assim, Pardal Já, pô, mas ele não deixa a coisa lá, pô Ele já desce Cheio da linha, rapaziada, ó Aí, rapaziada, começando mais um vídeo novo Vou colar ali no campinho agora Dar uns pipô pros molecadinhos Tirar uns relinhos lá com eles Vou gravar aí pra vocês, fechou? Feriadão aí, ó Vou dar uma animada ali na molecadinha do campo Tirar uns relos Aí, ó Vou colar no campinho aqui próximo De onde eu tô Mais um molecadinho aqui com pipa, mano Com pipa não, né? Só untar com pipa, na verdade Vou deixar umas pipô com ele e vou tirar uns relos Aí, ó Calma, ó coração Ó coração, calma Calma, ó coração Calma aí, vamos dividir Cara aí, buscou tua linha? Eu não sei Tu foi lá buscar? Eu não sei E a barra vai empinar não? Olha lá, do malvadinho é minha Tem uma pipa só Só que tem que arrumar a rabiola dela, né? Tu sabe arrumar? Não Estica aí, ó Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Só pra quem vai empinar, né? Calma, calma Divide tua linha, né? Que eu tô com pouca Aí eu dou um pedaço pra um, tu dá pra outra Tu tem linha, Pedro? Tem linha? Tu não falou que não tinha? Calma aí, calma aí Aí eu dou uma pipa Calma aí, calma aí A nó tá car late Hã? Olha o cabelinho, cacho de ouro Deixa eu ver Mostra a pipa aí, ô baixinho Aí sim Fechou Vamos pro relo, vamos pro relo Aí, rapaziada Eu vou começar a tirar uns relinhos aqui do campo O Daniel já lá em cima Tirar um zelinho pra gente ficar brincando Cadê o Matheus? Não arrumou ainda não? Vou subir uma do malvadinho Um porrelo O Nathaniel já tá com a peixinha vermelha O vento ainda tá meio zoado Aí o Nathaniel vai vir mais E vai embora E vindo aqui Valeu, o Nathaniel, quiser vir? Aí, rapaziada Do Nathaniel já vindo aqui Já vindo cabreiro, você tá filantra Caraca Mirou Foi querer ir tanto no cabreiro Que prendeu a raia lá Olha, o Pedro já subindo uma aqui Hoje é relo com as molecadinhas aqui do bairro Do campo Olha, o Matheus vai subir Pedro Fica dali, Pedro Pra não ficar todo mundo junto O Matheus já subindo Já vou nele Vai lá Valeu, Matheus Valeu O Matheus é ligeiro Já quer ficar lá da frente Pode puxar Não vou puxar na rabiola não Vai, vai Aí, saiu Nossa, a minha tá desenvergadona Tá muito travada tu, hein, Matheus Joga pra cá, Pedro Senão vai voar lá pras casas Agora tem que ter a destreza Pra laçar aqui A do Nael O Nael já é mais ligeirinho Choveu Tu acha que vai ficar do meu lado, é? Vai mais pra lá Vai, soltou a linha A do Nael ali O Nael já é mais ligeiro A gente tá na linha lá Voou Olha o Pedro Já deu um Vai, Matheus Vai, Matheus Já foi, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Olha aí, ó Mais um Tava invicto Subiu do meu lado Aí, rapaziada A molecadinha já tá no alto de novo, ó Deixar aqui no esquema E já é mais hello, fi Matheus já nota Tá nem vendo a minha A minha tá ali no chão, ó Ó Tchau, Matheus Nem viu Nem viu Ficou distraído Ele nem viu, Nael Eu vou deixar a pipa no mato Eu saio puxando Olha lá, Natanael agora É mais pra cá, Nael Caraca, o vento É mais pra cá, Nael Tá muito distante Não tá dando nem pra controlar a pipa Não fala não, palavrão Vai, Nael Vai, Nael É agora, hein Ó o puxão Calma aí Calma aí, senão tu vai voar na mão Sai, sai, sai Vai cortar o dedo Não pega na linha não Puxa mais, Nael Senão vai voar lá pra fora É agora, hein, Nael Pô, tá flutuando, velho É o vento Pega lá, Nael Lá na rua, rapaziada Caraca, foi embora lá Deu ruim Travou, travou lá Será que eu consegui lá Soltou Por isso que eu falei pra não isolar Ela pega a força, ela vai embora Olha aí, rapaziada A Nael colocou uma de 70 agora Ó o Matheus O Matheus já foi pro outro lado, pilantra Vou mergulhar no meio ali, ó Ô, Nael, tá valendo? Pega ali Tá ou não? Calma aí Que eu não vou pegar na tua rabiola, não Do Matheus ali A minha tá desenvergadona, velho Vai, Matheus Joga pra cá A do Nael aqui O Nael já é mais ligeiro Se cortar é a parede, velho Tchau, Matheus Sai daí Não pisa na linha, não Oi Tchau, Nael Não tomei nenhum rela ainda Tá todo mundo com a mesma linha, rapaziada Olha aí, rapaziada O Nael e o Matheus já subiram de novo Vem pra cá, Nael Pode ficar lá do lado Esperar eles virem mais pra cá Olha aí, o malvadinho tá como? Tá invicto, filho Cê é louco Nael com a de 70 Ainda tô levando Ainda tô levando Rélinho curto, baixinho O Matheus não cortou ninguém ainda, velho Cortou nenhuma pipa Nem mais de pipa Oi Oi Tá grande Deixa lá de lado Ah, já tem Ah, Nael Tava com chicote Tava com chicote Fala da rua Fila da mãe Ah, porque tu não avisou Eu tinha puxado mais pra cá, pô Nem me avisou Nem me avisou do chicote Só tá ele e o Matheus agora O Matheus já não puxa Aí Ih, vai puxar Oi, oi, oi Olha o chicotão Agora que eu vi, ó Oi, até travou Cê é louco Por que tu não me avisou? Eu puxava mais pra cá Tudo bem que ele nem ia querer avisar, né? Pilant, tu tava de chicote Cadê o invicto? Cadê? Ah, esse rel aí é É trairagem Ah, eu tô invicto Trairagem esse rel Trairagem esse rel Não foi na linha Apelou Olha aí, apelão, ó Cortou no chicote O malvado foi embora Vai, ô Pedro Tu tem que me vingar agora, hein? Tente Vem aqui, filho do André É igualzinho, né? Olha o Matheus puxando Vai tomar também, ó Foi não, foi não Voou, olha lá Mais um chicote E aí, filho do André Igualzinho, ó Vai, Pedro Tem que ser tu, hein? Acho que tá nóis Acabou o quê? O Zé Oi, Matheus já acabou Hã? Vai tomar bala da ele lá Vamos ver se o Pedro leva Pedro não, Matheus Ô Matheus, aí é fácil pra ele te levar, Matheus Olha o Pedro Vai, Pedro, vai, Pedro Puxa, Pedro Anália Dá um arrancão, dá um arrancão, dá um arrancão Vai, dá um arrancão Colou bem no cabresto, vixi Dá um arrancão Não, 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 não Não cortou o cabresto teu Vixi Deu tanto do embolo Colou, empolou Pra não cortar o cabresto Embolou tudo Ô, relou, relou Relo de bairrinho assim, ó Molecadinho, ó Olha a alegria do menor Ela sobeu na elplante Colocou chicote Nem vi, ó Falou que era pra cortar a raviola Puxei na inocência Tomei, velho Aí, ó Peguei a rainha agora do Japão Último ralhinho Que vai começar a chover, rapaziada Tá caindo um raio já Caindo não, né Já tá os barulhos Aí Tá bom Essa raia aqui eu não posso dar um Não posso dar um puxão Senão ela abre no alto Vem, Nayo, agora Nayo só quer passar chicote, ó Na linha não tá aguentando Moça, nem viu Ah, cortei Cortei Meu chinelo quebrou Não pegou no chicote, né Pegou Pegou nada Calma aí, depois Aí mais um Vai dar um nozinho Cadê o gubado? Olha aí, só daí Olha o pé, ó o pé Minha linha trincou toda na tua Será que não pode puxar rápido que ela vai rasgar? Eu jogo por cima, descarrega, e dou um transo. É, Lua, quem não amarra o cabelo do seu pai, ele tá curto, pô. Ele é logo embora, eu não faço curto. Vai, Nathanael, fora de passar só chicote. Mentira, pô. Não, eu, doido. Ainda me relou. Ainda me relou. Olha o resultado pra fechar o vídeo. Caraca, ainda me cortou, né? Vai, a última, pra acabar. Quebrou? Eu voei ainda. Vai, vai lá. Leva lá, leva lá. Hã? É a última, com o Pedro. Oxi, salvei a raia. Sem rabiola. Deixa assim mesmo. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Aí, Pedro. Sem rabiola agora. Só não posso puxar rápido, senão ela rasga. Pode. Posso passar, Pedro? Pode. Olha, outro com chicote, ó. Ô, Pedro. Vai pro lado de lá. Saiu teu chicote, besta. Ah, voou. Ó teu chicote, onde tá lá na minha linha. Posso passar agora com o Pedro? Oi? Passar agora com o Pedro. Hã? Não adianta, poste-corte. Eu não vou pegar na rabiola. Pode pôr. Que rabiola que eu não tenho? Eu que pôr. Aqui, ó, teu chicote, ó. Pendurado. Vou te morrer, rapaziada. Já foi. Eu sei. Ó o vento. Esticado. Tá, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar os pipa aqui pra eles. finalizar pra vocês que já vai começar a chover. Tamo junto. Deixa o like. Calma aí, a última ali, ó. Ó, ele não desiste, ó. Ó. Ele não desiste. Deixa o like, se inscreva aí no canal. E é nóis, mano. Não, não faz não. Não, faz não. Quer a última ainda? Ele quer a última ainda. Faz pra ele levar ali, Pedro. Não. Ele vem pro meu lado. E ela foi de novo. Toma pra tu. Toma pra tu. Isso aí, rapaziada. Fechou. Deixa eu falar aí. Fala. Eu vou mandar um salve lá pra Rafa do Relo lá. Rafa Pipeira. Eu não achei Rafa do Relo agora. Pronto, pega pra tu. Olha, rapaziada. O que sobrou do Pipão de 70. Cadê? Tamo junto e é nóis. Até o próximo vídeo. Fala, galera. Vamos junto e é nóis. Deixa o like aí e se inscreve no canal aí do Kaique. Isso aí. É nóis.